Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica pra sempre no Youtube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, de São José do Rio Preto, com mais de 73 mil inscritos. Meu, muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui comigo, um programa, um episódio do podcast aqui, pra lá de especial, com o pastor Adilson Santos, pastor que é da minha igreja, da primeira igreja batista aqui de Rio Preto. Pastor, meu, muito obrigado ao senhor pela presença aqui no podcast. E o senhor que assumiu recentemente o comando da PIB aqui de Rio Preto, né, que é uma igreja fantástica aqui na cidade. O senhor substituiu o pastor Edevaldo, que morreu durante a pandemia da Covid, né, pastor? Meu, muito obrigado pela presença do senhor. Rodrigo, boa tarde. Dependendo de onde alguém estiver assistindo, vai ser boa noite, de madrugada, né? Sim. Mas uma alegria, um prazer estar aqui contigo pra gente falar um pouquinho a respeito de situações do nosso tempo. E um privilégio, né, de estar aqui pastoreando a primeira igreja batista, sucedendo o meu saudoso amigo, o pastor Edevaldo Soldeira. E uma honra também ser o seu pastor ali, né, tá cuidando de você, família e tudo mais. Mas eu estou aqui pra servir com a informação, no objetivo que traga um pouco mais de clareza pra quem ouvir. Legal. Pastor, eu fiz a questão de o senhor vir participar, porque nós tivemos aqui, nós estamos tendo um conflito, além do conflito da Rússia contra a Ucrânia, nós temos agora o conflito entre Hamas e Israel, e a gente queria entender um pouco mais sobre esse tema dentro do contexto bíblico, né, dentro dessa situação que ocorre nos dias de hoje, que remonta a séculos, né, muito tempo atrás. Entender com o senhor um pouquinho por que que isso está acontecendo hoje, não é por acaso, né, e eu começo perguntando pro senhor, qual é o momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento desafiador na história, as coisas vão se sucedendo e elas vão chegando a um quadro de complexidade. Hoje a gente tem uma situação ali muito complexa, mas é fruto de uma situação ao longo dos séculos, pra não dizer de milênios, né, Temos um histórico muito antigo a respeito daquela região, das populações ou das civilizações e etnias que viveram ali, e estamos aí diante de um conflito muito sério. Sim. Pastor, quem vem no podcast do Rodrigo Lima, ganha presente, pra quebrar o gelo, assim, porque a gente já tomou um café, né, vou passar até pro senhor aqui, ó, Café Bem Brasil, esse café aqui, ele tem uma válvula aqui, ó, se o senhor pegar ele e levar a válvula, o senhor pode apertar ele aqui, ó, o senhor vai sentir o aroma do café, ó, se o senhor levar aqui, ó, o senhor vai sentir o aroma aí do café, ó. É verdade. Esse café é produzido ali em Guapiaçu, aqui pertinho de Rio Preto, é um café... Você acertou, viu? Prêmio. Porque eu sou apaixonado por café, estudo café. O senhor toma café? Tomo café todo dia, né? É um bom presente, então. É um café prêmio aqui, é ser peneira 17, que é a melhor peneira. Esse é um café muito elogioso. O senhor tomou ele aqui antes de a gente entrar no programa, gostou? Excelente, excelente, muito bom. Sempre com meus convidados aqui, eu trago, faço questão de presentear os aqui com o Café Bem Brasil. Meu muito obrigado ao nosso patrocinador. E agradecer também, pessoal, meus outros patrocinadores que estão aqui conosco há muito tempo já, que é o caso da Curtina e Companhia, que participa aqui do programa. Os Móveis Colúmbia, que faz aqui o nosso cenário. Os sindicatos empregados no comércio de Rio Preto, que os cinco comerciários. O Guaranapoti, também conosco. Meu muito obrigado. A Água Levite, também. E a empresa, a Estivanelli, é a marca de roupa que eu utilizo aqui no podcast do Diário do Rodrigo Rinho. Pastor, o senhor chegou agora em Rio Preto, o senhor já conhece a Estivanelli? Não sei, não estou lembrado assim. É uma marca de roupa, uma das principais marcas de roupa aqui de Rio Preto. O senhor vai lá no Plaza Shopping, eu fui lá no podcast do Diário do Rodrigo Lima, o senhor tem desconto lá, viu? Opa, vou aproveitar. O Plaza Shopping o senhor conhece. Conheço. Ah, bacana. Pessoal, vamos retomar aqui. Pastor, é um tema extremamente delicado, né? Essa questão do ramasco do Israel. A que remonta essa rivalidade? Porque a gente, quem conhece um pouquinho da história, lê a palavra, tem acesso a... A gente sabe que o ramasco não tem condição nenhuma de enfrentar Israel. Sim. Eles sabiam da consequência que ia do ataque, né? Que foi feito. A gente ouve lá muitas notícias bárbaras, né? Que estão chegando pra gente. Aqui, por que disso? Qual que é a opinião do senhor? É, nós temos, pra entender um pouquinho, voltar bem na história, e aí nós temos sempre uma análise bíblica, mas uma análise histórica também, que é comprovado pela história. Aquela análise geopolítica também. Então, a origem disso, Abraão foi um homem escolhido por Deus pra formar uma nação no propósito de Deus pra trazer Jesus ao mundo. Deus não fez uma seleção étnica de nações pré-existentes pra trazer o Salvador. E ele, então, formou uma nova nação a partir de um homem, Abraão. Ele era caldeu, estava morando ali na Mesopotâmia, aquele império antigo, Ur dos Caldeus. E ele sai de lá num... um mandato de Deus, e ele vem pra aquilo que a gente chama hoje da região ali de Israel, que também é conhecida como Palestina. E Abraão mora ali. Ali Deus faz uma promessa que aquela terra seria dada a descendência de Abraão. E aí nós temos a origem, Rodrigo, da nação de Israel, porque Abraão teve o seu filho Isaac, mas ele também teve o seu filho Ismael, que os árabes chamam de Ismaíl. E aí deu origem a essas duas nações, a nação de Israel, que são os hebreus, né, o povo judeu também, e as nações árabes. Às vezes as pessoas confundem como se Deus gostasse mais de um e de outro. Não, os dois filhos são filhos de Abraão. Deus prometeu também que a descendência de Ismael teria a bênção sobre Ismael e a sua descendência. E Deus fala a respeito de que eles constituiriam também uma grande nação. Mas a promessa de Deus é que aquela terra que hoje é conhecida como a nação de Israel seria dada a descendência de Abraão. Nós temos então o desenvolvimento da nação hebraica e com uma fome naquela região eles foram para o Egito. Aí tem a história de José no Egito e o período da escravidão. Quando chega lá um faraó que não conhecia o histórico de José, escravidão, 430 anos e depois a libertação já com Moisés. Então Moisés conduz este povo de Deus, a descendência de Abraão, no deserto por 40 anos e agora eles vão tomar posse da terra prometida que é a promessa de Deus. Então para a gente não avançar muito, a gente sempre diz Josué, sucessor de Moisés, eles avançaram na terra, tomaram posse da terra e aí nós temos a sequência da nação de Israel, período dos juízes, mas chega no período dos reis. Então na época de Davi, Davi conseguiu avançar a nação de Israel sobre toda aquela região. nós temos informações, mapas, né, dessa geografia ali, quando Davi chega até perto do que nós temos hoje no Iraque. Então toda aquela região foi dominada pelo povo de Israel e eles tomaram posse daquela terra. Com Salomão também, e Salomão avançou um pouquinho mais, entrando mais ainda no Iraque depois de Davi. Com a morte de Salomão houve uma divisão e a essa divisão o Reino do Norte com dez tribos e o Reino do Sul com duas tribos notadamente a tribo de Judá que dá origem ao nome dos judeus. Nessa situação toda nós tivemos desobediência do povo, dos ex e a consequência foi o cativeiro. Então com o cativeiro Israel que tomou posse da terra Deus trouxe juízo e eles foram levados ao cativeiro. O Reino do Norte a Síria o Reino do Sul os Babilônicos a gente está falando aqui de 722 e aí antes de Cristo. E aí nós temos esse período do cativeiro de 70 anos a reconstrução. Então quando eles vêm para a reconstrução reconstruem muitos judeus permaneceram na Babilônia os judeus começam com aquilo que a gente chama de diásporas então eles se espalham pelo mundo antigo mas nós temos a reconstrução da nação de Israel ali não do tamanho que era quando era o rei Davi e o rei Salomão. E aí nós temos os grandes impérios Rodrigo os grandes impérios que vão dominar e nós temos Alexandre o Grande ali o ano 300 a.C. que dominou toda aquela região em boa parte chegando até a Índia nós temos depois o Império Romano então na época de Jesus depois ali do ano 100 a.C. mas o apogeu não o avanço naquela região ano 40 a.C. o Império Romano domina toda aquela região então nesse quadro a nação de Israel não tinha a posse plena da terra eles tinham uma nação subjugada na época de Jesus pagava impostos aos romanos você vai lembrar de Zaqueu publicando que era o cobrador de impostos cobrava do povo judeu para entregar para o romano quando nós tivemos a sentença de morte de Jesus os judeus não tinham autonomia nem para exercer a justiça então era preciso que Pôncio Pilatos protetorado autoridade romana na região pudesse declarar inocente ou culpado e a gente sabe da lavagem das mãos ali de Pilatos então nessa sequência a gente tem depois do ano 70 a destruição ali do templo novamente Jerusalém um outro evento que causou uma diáspora mais forte no ano 150 e aí chegamos agora naquele ponto em que o império romano tem a adesão ao cristianismo lá com Constantino o ano o ano 300 aí nesse período Constantino que tem a sua conversão que alguns vão dizer uma pseudo conversão ele então dá essa liberdade e ele assume uma postura com o cristianismo agora Constantino imperador romano ele vai a Bizâncio e Bizâncio era a cidade que ele transformou em Constantinopla e ele inaugura ele organiza a cidade de Constantinopla em Bizâncio e agora nesse sentido nós temos dois impérios romanos com a morte de Constantino depois vem Teodoro aí nós temos o império oriental e o império ocidental o império ocidental Roma e o império oriental em Constantinopla levando o nome de Constantino isso deu na sequência resumindo um pouquinho os fatos históricos o império bizantino e o império bizantino dominou toda aquela região eles tiveram o seu apogeu e o império bizantino demorou perdurou por mil e cem anos depois disso muitas turbulências aí nós temos o surgimento daquilo que vai se tornar o império otomano então nessa sequência de uma transição do império bizantino para o império otomano nós temos o surgimento do islã e aí a gente está falando em mil a gente está falando em 622 já depois de Cristo então a gente já passou os mil anos 622 nós temos o surgimento do islã e com Mohammed que conhecido popularmente o nome abrasileirado Maomé e os muçulmanos então com uma política de dominação foram se expandindo Maomé depois do surgimento do islã morre em 632 mas essa semente do islã ela foi crescendo em toda aquela região então depois disso nós vamos ter uma dominação muçulmana árabe e aí nós temos a Arábia toda a península arábica que hoje nós temos ali os Emirados Árabes a Arábia Saudita então eles vão se expandir na parte dali e os muçulmanos conseguem dominar desse ano por volta do ano 700 até o ano 1000 e um pouquinho mais 1050 toda aquela região que alguns chamam do Oriente Médio que é a área do Levante e entrando pelo norte da África e os muçulmanos vão chegar na Península Ibérica e aí dominam a Espanha Portugal isso é um fato histórico então enquanto os muçulmanos expandem aqui estão controlando Jerusalém e toda aquela região nós temos lá os otomanos surgindo a partir dos seus júcidas e eles estão naquela parte norte Anatólia e tal que depois vai se tornar Turquia e aí nós temos o que? o surgimento depois do ano 1000 na virada do ano 1000 das cruzadas e aí com as cruzadas é a recuperação da terra santa para os cristãos porque os muçulmanos estão ali o fortalecimento do cristianismo na região na região nós tivemos aí mais de 10 cruzadas alguns dizem 12 a primeira tem uma caricatura porque ela foi formada por soldados que eram mendigos pedintes uma população muito pobre humilde quando eles bateram ali numa transição em Constantinopla para ir para lá a liderança eu vou dizer mas que material humano é esse que estão dando tem até aquele filme não sei se você lembra O Incrível Exército de Branca Leone em 1964 que é uma caricatura daquele pessoal historicamente é uma informação que o Papa estava preocupado porque essa população pobre na Europa estava invadindo as terras da igreja então aquela promessa se você for combater a terra santa se vencer você vai ganhar a riqueza se você perder e morrer você vai ganhar o céu sem ter que passar para o purgatório então isso foi divulgado e eles foram mas nós tivemos ali várias cruzadas para fechar esse ponto das cruzadas a primeira avançou chegando até a Síria e depois num segundo momento conseguiu tirar os árabes de Jerusalém a segunda ela consolidou e aí nós temos o famoso Salahadino que é o Saladino que chegou com as suas tropas em Jerusalém desalojou os cristãos tem aquele filme das cruzadas é um filme excelente com uma historicidade muito perto da realidade dos escritos e aí eles novamente tomaram aquela região com o império otomano aí já agora 1500 eles dominam aquela região mas há um fato interessante Rodrigo é que os otomanos hoje Turquia eles não são árabes mas eles foram islamizados então nesse contato eu estou falando aqui de um universo de mil anos contatos entre as populações eles começaram aderir ao islam então a Turquia hoje é um país muçulmano e eles caminharam nessa região dominando ali por 500 anos aproximadamente 1541 depois de Cristo mas a decadência veio antes da primeira guerra mundial e aí nós temos com a queda do império otomano porque eles se juntaram aos alemães Hitler está na segunda guerra mas os alemães também lutaram na primeira guerra contra os aliados e os otomanos estavam do lado dos alemães perderam a guerra e eles perderam aquela região aí nós temos em 1920 fazendo esse histórico da região 1920 nós temos a Inglaterra depois da primeira guerra mundial dominando aquela região a ONU deu uma concessão aí nós temos aquilo que era chamado de Palestina que envolvia toda a terra de Israel e também Jordânia indo até o Iraque então aí você tem tanto partes do Egito a nação de Israel a Jordânia chegando até o Iraque era o protetorado ou o domínio do Reino Unido da Inglaterra que funcionava como um interventor né interventor mas a ONU deu aquela concessão e aí nós temos do lado de cima os franceses ficaram com o Líbano e a Síria então nas minhas viagens na região quando você chega no Líbano segunda segunda língua depois do árabe é o francês né a Síria também é a língua francesa no Iraque segunda língua o inglês por causa desse período dos ingleses ali aí nós tivemos esse governo interventor da Inglaterra e da França de 1920 até depois da segunda guerra mundial um detalhe Rodrigo é que essa região não era valorizada esses árabes que classificados hoje como palestinos eles estavam muito mais na península arábica nesse tempo também já ali na Jordânia mas quando chega o inglês e quando chega o francês chegam investimentos então quando os ingleses por interesses vários comerciais começaram a investir em melhorias os árabes então vieram e passaram a habitar com eles já estavam ali também junto com israelenses mas eles foram se se instalando de maneira mais volumosa nesse período ali o movimento sionista que era o retorno de Israel ele começa ali antes da primeira guerra já a gente tem aquela você vai lembrar primeira ministra de Israel Golda Meia que foi a ministra durante ali a guerra do Yom Kippur mas ela já era uma ativista desde esse período ali ela de origem judaica russa então quando começa depois da segunda guerra esse movimento os judeus eles são massacrados na segunda guerra aí nós temos o holocausto então quando termina a segunda guerra com aquelas imagens horríveis terríveis seis milhões de judeus mortos esse movimento sionista ele aumenta e ele ganha a a visibilidade do mundo o favor o interesse das nações unidas e de todos os povos para ajudar Israel oferecem partes da Argentina para que os judeus viessem para cá ofereceram territórios em Uganda na África mas eles resolveram voltar a terra prometida e aí começa esse grande movimento aí nós temos 1947 1948 a ONU fez uma proposta aos árabes nesse momento na região dois terços habitavam ali a nação de Israel árabes e um terço de judeus já tínhamos um terço de judeus a ONU e nós temos mapas que apresentam isso seria quase que 50% do território para os judeus e 50% do território para os palestinos ou para os árabes palestinos eles rejeitaram com a rejeição eles não aceitaram Israel sabia que não ia ter a terra toda mas quem passou pelo que passou na segunda guerra como se fosse estamos no lucro Israel aceita com a rejeição Israel declara a independência e aí nós temos a primeira guerra Israel árabe no dia seguinte exatamente no dia seguinte a declaração da independência tem a guerra e aí as nações árabes se voltam contra Israel Israel vence a guerra e ao vencer a guerra ele vai expandindo o seu território então aqueles 50% que a ONU deu já não foi mais observado é muito interessante que havia nesse mapa a faixa de gás incluída mas uma outra parte do sul de Israel que é o deserto de Bercheba que alguns falam Berceba Bercheba ali toda a Cisjordânia e Jerusalém estava incluído só que Jerusalém se tornaria numa região internacional é como se fosse uma neutralidade quando Israel ganha a guerra da independência e eles vão avançando então eles estavam já trabalhando a ideia olha nós vamos fazer com que a faixa de gás fique para os palestinos nós vamos deixar a Cisjordânia também e Israel foi dividida em Israel oriental e ocidental então mesmo com tanta situação de crítica a Israel a gente observa que Israel sempre não se opôs a um estado palestino independente mas eles sempre estavam cuidando da segurança por conta de toda a história pelo que eles sofreram então uma parte de Jerusalém chamada Jerusalém Oriental que tem até hoje e a Jerusalém Ocidental e a Jordânia tomou depois dessa situação aquela a posse daquela região interessante Jordânia é um país árabe ficou mais de 20 anos administrando a Cisjordânia porque que eles não estabeleceram um estado palestino independente sendo árabes também como os palestinos então não houve nem do lado deles essa situação porque eles queriam dominar tudo aí nós temos em 67 a guerra dos seis dias e aí a guerra dos seis dias é algo sobrenatural Israel aniquilou seus inimigos Iraque envolvido a Jordânia a Síria o Líbano Egito também Israel vence ao vencer expandem muito mais aí tem as colinas de Golã no norte que é um nascedor um ponto estratégico não somente militar pela altitude mas também a fonte de água a faixa de Gaza ali aí Israel avançou depois e eles tomaram a península do Sinai do Egito e depois temos ali a Sí Jordânia ocupada também Israel ocupou então nesse ponto eles ocupam todo o território e agora a gente tem zona militarizada gente vivendo ali mas Israel dominando então isso foi 67 73 a guerra do Yom Kippur se favorecendo de um feriado religioso que o judeu tem todo um trato ali com a religião eles então surpreendem Israel mas Israel em 20 dias vence a guerra do Yom Kippur depois o Egito por conta de algumas situações eles fazem um acordo com Israel Israel devolve a península do Sinai e o Egito reconhece o direito de Israel de existir aí nós temos essa nação muçulmana o Egito então fazendo um acordo de paz e a Jordânia também fez esse acordo de paz então hoje nós temos ali dois países que reconhecem a existência de Israel que é a Jordânia e o Egito e com essas situações da paz avançando aí nós temos o surgimento do Hezbollah do Hamas o Hamas vai surgir em 1987 nós temos a OLP você vai lembrar de Yasser Arafat e aí a Organização para a Libertação da Palestina fazendo guerra luta atentados mas depois uma conversação para estabelecer a paz e nisso os grupos que não queriam se tornaram grupos terroristas financiados por outras nações Saddam Hussein colocou muito dinheiro e armamento ali nós a Síria o Irã também e aí nós temos o surgimento do Hezbollah no Líbano e também do Hamas dentro ali da faixa de Gaza para a gente fechar e caminhar talvez aí com outras colocações a gente tem esse cenário hoje que é um cenário complicado agora eu fecho para dizer o seguinte o Hamas tem na sua no seu estatuto de constituição que ele existe para exterminar Israel nós temos nações no entorno diferente de Egito e Jordânia que não admitem a existência de Israel são inimigos declarados eles querem a extinção eles querem exterminar a nação de Israel eles não não tem possibilidade de fazer um acordo de paz eles são um acordo de paz que não é conveniência de um prisioneiro que eles querem soltar uma área que eles querem avançar mas não eles negam até o holocausto então isso culminou agora com esta situação que a gente tem desse atentado covarde né Rodrigo uma violência desmedida as imagens são chocantes são chocantes que foi planejado foi estabelecido ali e Israel e os próprios americanos a comunidade europeia admitem que Israel tem direito a se defender né tem uma complicadora que são os reféns estão lá dentro do território da faixa de Gaza e nesse momento que a gente está conversando pastor Israel deu 24 horas para o pessoal sair da faixa de Gaza para ter a contra-ofensiva mais poderosa até o momento né muito provavelmente o podcast vai ao ar com uma semana do início do conflito e as baixas devem aumentar proporcionalmente aí só com o dia é o a gente não vê uma situação que vá sendo amenizada nos próximos dias infelizmente a gente tem que dizer isso nós não podemos esquecer que Israel vive naquele contexto olho por olho dente por dente eu lembro eu lembro de uma frase da Golda Meir ela tem várias frases históricas né ela disse certa vez se os palestinos baixarem as armas teremos a paz se Israel baixar as armas nós vamos sumir nós seremos aniquilados nós vamos deixar de existir mostrando que não é essa confiança então o que nós temos ali foi um ataque premeditado mas há aquela situação do acordo abrahâmico que é uma iniciativa que tem acontecido de da Arábia Saudita pela primeira vez na história estabelecer a paz com Israel e declarar o estado de Israel como um estado legítimo nós temos a Oman também já fazendo isso os Emirados Árabes Unidos e isso vai fazendo o Iêmen o Iêmen nós temos o Marrocos já tem uma hoje já tem voo do Marrocos de Casablanca para Tel Aviv coisa que na história não tinha antes né então a gente observa que essa tendência o pacto o acordo abrahâmico aí quando você vê por que é abrahâmico cadê a história que os árabes são oriundos de Abraão como os israelenses também aí o que os analistas de geopolítica perceberam nesses últimos meses é que o perigo de que esses acordos eles avancem então o Irã ficaria isolado juntamente com o Hezbollah que não representa todo o Líbano né boa parte do Líbano é cristão maronita e nós temos ali um fracionamento com várias religiões muitos muçulmanos sim é só como o Hamas também né é um braço é um braço aí você pega quando você cita o Hamas o Hamas está na faixa de Gaza sim mas no na Cisjordânia é a Fatah e na Cisjordânia tem o governo aparecendo na Cisjordânia que é o Magul Yabas diferente nas eleições aqui em Gaza o Hamas ganhou as eleições então ele ganhou um status de partido político com uma ação terrorista mas houve uma revolta entre os palestinos para não reconhecer e eles venceram pelas aulas eles tomaram então houve um rompimento da autoridade palestina com a Cisjordânia e com o Hamas o Hamas não é uma unanimidade ali mas depois desse ataque você acha que pode Israel hoje é uma das principais forças militares da região do mundo eles devem digamos assim aproveitar essa oportunidade para esse braço terrorista aniquilar esse braço terrorista do Hamas voltando um pouquinho chegando na sua colocação excelente colocação com esse receio do isomacionismo diminuição do fervor contra Israel eles premeditaram esse ataque então eles invadem ali uma estratégia com paraglider com equipamentos saíram também por mar e entraram por outra região fora da faixa de Gaza e fizeram aquelas atrocidades todas mas esperando que houvesse algum tipo de reação até de outros países é uma provocação do Hamas para trazer outros atores para a guerra coisa que a gente entende que talvez não aconteça porque rapidamente os Estados Unidos colocaram porta-aviões ali para dizer para o Irã não entra e para o Hezbollah não entra nós estamos aqui o porta-aviões classificado maior do mundo com 100 aeronaves e ali são jatos armamento poderoso para inibir essa entrada agora a partir do momento que eles fazem o que eles fizeram Rodrigo eles estão dando oportunidade a Israel Israel não deseja nunca perder um cidadão mas já que fizeram isso então Israel agora tem um motivo não sei se eu posso dizer legalidade mas eles agora tem uma possibilidade de uma vez por todas entrar ali e tentar acabar com o Hamas a dificuldade são os inocentes a gente tem que ter uma solidariedade com os inocentes de parte a parte uma coisa é o terrorismo do Hamas e outra coisa são os inocentes palestinos que moram na faixa de Gaza que muitos deles não podem falar contra o Hamas porque senão eles são presos perdem bens podem ser mortos é uma ditadura militar ali também mas eu entendo Rodrigo que Israel vai realmente invadir e vai varrer no sentido não de limpar mas de fazer uma varredura em toda em toda a faixa de Gaza sim pastor uma curiosidade o senhor o senhor estaria onde no mês de outubro se não tivesse sido cancelada uma viagem lá da igreja eu estaria lá em Israel com o grupo da igreja a gente tinha planejado uma viagem qual que era o período certinho? era o período agora? é salvo o engano da minha memória a gente ia embarcar dia 20 de outubro hoje é dia 13 né certamente essa viagem seria cancelada a gente ia estar com tudo pronto o investimento financeiro né sabe remarcação de passagem aérea ou mesmo outras despesas ninguém iria subir o pessoal está querendo ser repatriado exatamente não não teríamos nem autorização ela foi cancelada há muito tempo ela foi remarcada foi remarcada por uma série de circunstâncias ano que vem né ela foi planejada no ano passado mas com a minha entrada no processo da igreja da sucessão pastoral nós tivemos um atraso que tinha que ser definido eu tomei posse em junho então entendemos ser melhor que a gente faça essa viagem em maio aí já fica o convite quem quiser então mas será que o pessoal vai eu acredito que até o mês de novembro essa situação é resolvida eu entendo que não vai passar do mês de novembro nós não sabemos como vai ficar o quadro ali mas Israel ele não fica sem a sua renda turística né o judeu é lojinha o judeu quer sempre né então um grande não falo isso não é com desprezo das vidas humanas né mas Israel e ali as autoridades todas isso deve ser resolvido até o mês de novembro e a gente espera que janeiro fevereiro março a retomada das caravanas já esteja acontecendo a nossa viagem está marcada para maio depois do dia das mães né segunda vez pastor o senhor citou esperar você para ir com a gente vamos ver da possibilidade a gente tem o dia do Rodrigo Lima o senhor sabe a gente é exército de um homem só aqui no dia do Rodrigo Lima tem um portal tem um podcast vamos pedir assim aos patrocinadores que patrocinem a sua viagem ali para ir para lá e você vai poder fazer os podcasts lá com a gente sim trazendo inclusive nós temos missionários batistas lá na região neste momento temos missionários em Israel que fazem um trabalho ali nós temos um grupo da igreja né Rodrigo com seis irmãos da nossa igreja lá na Jordânia trabalhando com refugiados refugiados da Síria dessa guerra da Síria oriunda da primavera árabe e também dos refugiados palestinos tem muitos refugiados palestinos na Jordânia a missão é levar ao evangelho a missão é levar ao evangelho sim pastor o senhor citou a gente falou sobre o cristianismo o islamismo também em que contexto entra lá também naquela região o judaísmo é o judaísmo é a religião da nação de Israel quando a gente teve o fracionamento da nação reino do norte reino do sul judá ficou ali com Jerusalém presença do templo né os samaritanos eles fizeram o templo no monte Jerizim eu preguei dois domingos na igreja sobre isso a mulher samaritana vira para Jesus né está ali na região norte de Israel ah vocês falam que em Jerusalém se deve contuar nós aqui né onde que é Jesus fala não tem geografia mas isso mostra o histórico ali do judaísmo depois que houve o retorno do cativeiro então a gente teve essa situação em que uma classificação que a religião de Israel se tornou judaísmo por causa da região da judéia então hoje quando você fala judeu você está falando de todo israelense que atende a lei de Moisés a religião judaica que tem a nossa origem judaica cristã né nós somos cristãos evangélicos mas temos essa herança judaico cristã com os ensinamentos bíblicos ali então agora os judeus eles estão no mundo todo né então as diáspolas eles levaram os judeus interessante notar e mencionar que a economia mundial ela está na mão dos judeus quantidade de bens de judeus que estão nos Estados Unidos muitos ali em Nova York e outras cidades mesmo aqui em São Paulo na Europa né e assim fruto de trabalho fruto de inteligência a quantidade de prêmios prêmio Nobel nos vários segmentos né você vai ver que sempre é há uma quantidade muito grande de cientistas e inventores e mentes privilegiadas de judeus trazendo benefício para o mundo né sim em várias áreas pastor a questão dos conflitos geopolíticos da região eles se sobrepõem aos religiosos ou você acha que faz tudo faz parte de um contexto só eu posso entender que eles estão fazendo parte de um contexto só mas isso tem a ver com a maneira do Islã de enxergar a religião e a fé estratégia do Islã é dominar o mundo com a religião e para o muçulmano isso foi pela força pela força a imposição o Alcorão de não deixar as pessoas conhecerem por exemplo o Evangelho exatamente então se você não é muçulmano você é profano qualquer ser humano do mundo é profano primeiro estágio do Islã é tentar convencer por amizade no argumento no diálogo falar de Maomé falar da religião e tudo mais quando há uma resistência e quando há algum tipo de conflito o Islã é capaz de entrar de fazer guerra para estabelecer a sua religião então há essa mistura toda ali logicamente que hoje a gente tem muitos muçulmanos nominais a gente tem muitos muçulmanos no Brasil que não pensam como esses mais radicais a gente sabe de muçulmano que quando ouve falar do Hamas ele fala assim Adilson eu estou envergonhado meu povo não é assim eles são extremamente hospitaleiros nas minhas viagens na região eu tive três vezes dentro do Iraque tive duas vezes no Líbano tive na Jordânia na Síria e mesmo dentro de Israel eles têm a hospitalidade Habib querido cuidam mas eles fazem isso também até visando estabelecer a religião deles mas nem todos os muçulmanos têm essa visão de um Hamas de um Hezbollah de uma Al-Qaeda de uma Fatah e por aí a percepção o senhor já esteve atuando em alguma missão com missionário lá mesmo qual foi a maior experiência que o senhor trouxe na bagagem olha eu fiz várias viagens ali durante 12 anos eu trabalhei na área internacional da Igreja Batista aquilo que a gente chama de junta de missões mundiais nós estamos presentes em 95 países com missionários brasileiros e eu trabalhava nessa área de mobilização então eu trabalhava internamente no Brasil viajando o Brasil todo levantando recursos financeiros para esses missionários eu trabalho fora do Brasil e também novos vocacionários mas eu ia fiz vários caravanas levando pastores e líderes para conhecer o campo missionário então desde África vários países em África minha primeira viagem de missionário foi para Cuba então os países aqui da América Latina mesmo da Europa e também na Ásia eu estive duas vezes na China Indonésia que é o maior país muçulmano do mundo Tailândia Malásia toda aquela região experiências marcantes a gente tem a todo o momento numa refeição você tem uma experiência diferente exatamente no encontro com algumas situações nós tivemos uma experiência muito marcante que eu já contei na igreja foi quando nós estávamos dentro do Iraque na região dos curdos e há aquela situação de Saddam Saddam Hussein sunita massacrando os curdos no norte do Iraque que é uma etnia sem direito à terra espalhados no sul da Turquia no leste da Síria no norte do Iraque e um pouco dentro do Irã e Saddam Hussein massacrou ali região rica em petróleo ali tem a Nínive bíblica que é a cidade de Mossul que é da região dos curdos e nós estávamos no encontro de evangélicos então ali nós tínhamos evangélicos convertidos que eram de origem sunita do Saddam dos curdos massacrados por Saddam e xiítas e numa reunião um líder sunita convidou os curdos à frente e havia uma centena de curdos convertidos ao evangelho ali e aquele líder sunita que tinha uma origem na facção do Islã sunita do Saddam Hussein para pedir perdão diz assim olha nós somos incentivados a odiar vocês a matar vocês e tudo mais hoje nós nos convertemos Jesus mudou o nosso coração então nós queríamos fazer um pedido público de perdão muito choro muito choro a gente chorava e aí quando ele falou isso por uma porta lateral os sunitas convertidos entraram carregando bacias com água e com toalhas e disseram para os para os curdos sentem que nós vamos lavar os pés de vocês há todo um significado de lavar o pé na cultura do Oriente e é um gesto de humilhação um gesto também de amor e um pedido de perdão e aí os sunitas que tinham sido convertidos e tinham todo esse ódio fomentado pelo Saddam Hussein agora estavam pedindo perdão publicamente aí lavar os pés depois dos curdos agora a nossa vez foram retribuir o gesto então esse é um fato um dos fatos marcantes ali sim aqui que você atribui tanto ao ódio que a gente vê por exemplo nessa ação do Hamas que a gente sabe que foi de todo divulgado o que aconteceu realmente o presidente Joe Biden ele fala o presidente americano ele fala de decapitação de crianças enfim algo assim o que é que você atribuiu esse ódio que ele sente lá porque a gente vê algumas cenas no Muro das Lamentações que é uma disputa e outros pontos que são disputados também ali esse ódio ele é milenar nós como a gente não pode fugir de uma abordagem espiritual que há uma entidade por trás semeando ódio o diabo está presente nessas situações ali criando esse ódio mas é um ódio histórico é uma rivalidade histórica então quando alguém vai e faz um gesto o outro quer fazer um gesto um pouco maior um pouco maior aquilo vai virando uma bola de neve e um caos nós temos um fato e vou falar assim com respeito você deve lembrar dos campos de refugiados de Chabra e Chatila nos arredores do Líbano então em 1982 havia a guerra Israel Líbano e o Líbano estava ocupado pelas tropas israelenses só que havia ali as facções muçulmanas lutando e haviam também os cristãos que dominavam o país e o próprio presidente num atentado que eles fizeram e mataram o presidente do Líbano e foi um atentado idealizado por facções muçulmanas com apoio da OLP que estava dentro dos campos de refugiados e morreram 40 então Ariel Sharon que era o general que estava comandando aquela invasão que depois se torna o primeiro ministro de Israel houve então uma brigada do Líbano que estava se organizando para a vingança então a história coloca que houve uma conversa e eu estou falando isso em detalhes históricos está documentado teve o julgamento Israel depois o Menar Heimbegu não queria mas ele teve que instituir um tribunal para julgar o Ariel Sharon foi condenado ele deixou então ele teve que ele foi jubilado nas forças armadas depois ele volta como primeiro ministro e a ONU julgou e classificou como genocídio nos campos de Chabra e Chantila mas o que que aconteceu quando eles se organizaram para invadir houve uma desculpa do Ariel Sharon que eles iriam entrar lá para tirar os terroristas da OLP mas as tropas israelenses cercaram o campo de refugiados os dois campos de Chabra e Chantila e eles entraram e fizeram um genocídio mais de 3 mil palestinos mortos mulheres crianças as imagens são aterrorizando só que é diferente de ser duas horas eles ficaram três dias então houve uma conivência das tropas israelenses então não é dizer foi uma ação do Ariel Sharon dos seus comandados aqui foi condenado depois então ações como essa que às vezes a gente percebe o erro de lado a lado vão fomentando um ódio imagina o pai que vê a sua filha ou o bebezinho então isso cria esse ódio eu quero colocar uma situação a gente está acompanhando o tempo todo aí as notícias aí o o chefe do do alto comando americano o ministro da defesa vai lá para Israel agora esses dias estava lá nesses dois últimos dias chegou pela Jordânia e a Jordânia tem acordo com os Estados Unidos foi e se encontrou com Bibi Netanyahu Benjamin Netanyahu os dois fizeram um pronunciamento Rodrigo eu acompanhei eu vi eu vi a sequência então o Benjamin Netanyahu colocou todos os seus argumentos o porquê da invasão o que eles fizeram e tal e que estamos em guerra realmente aí o ministro americano aí o ministro americano de defesa falou olha sim Israel tem o direito de se defender nós estamos aqui apoiando temos aqui o porta-aviões e tal mas Israel precisa tomar cuidado para não atacar os inocentes na faixa de gás na hora na hora Rodrigo você vê o desconforto do Benjamin Netanyahu com essa fala dos inocentes por quê? porque do lado de cá também os inocentes pagaram os judeus e tudo mais eles terminam aquele momento ali eles vão para uma outra reunião o Benjamin chamou o camarada numa outra reunião vem cá aí ele mostrou as imagens dos bebês decapitados mulheres grávidas que tiveram seu ventre rasgado por uma adaga ainda respirando e vendo arrancando seus bebês imagens de que eles entravam numa casa naquele kibbutz que estava tendo o show e eles então incendiavam com a família dentro e ficavam fora esperando armado e quando a pessoa não aguentava a fumaça e o fogo saia correndo lutando pela vida e eles metralhavam então eles mostraram isso e voltaram para a coletiva o americano quase sem voz ele disse gente olha realmente impressionante não tenho palavras para descrever o que foi feito que às vezes alguém no Brasil acha que o Hamas é como se fosse o MST está lutando pela terra e não é não é simplesmente uma luta por uma terra com um objetivo de repente de invadir algo e ter uma ação pacífica era uma agressão muito forte e aí a gente observa isso então Israel agora eles vão realmente se utilizar dessa oportunidade infelizmente para tentar acabar com o Hamas você lembrou até que mandou evacuar a Gaza então tem a faixa de Gaza e tem a cidade de Gaza a cidade de Gaza está um pouquinho da metade de Gaza mais para o norte então essa população de mais de um milhão tem que se deslocar dali para o sul isso vai ser uma operação de logística muito difícil tem o risco de inocentes serem mortos mas Israel está preparando invadir Gaza a cidade de Gaza e a região sim o que a gente pode esperar para frente naquela solução a gente sabe que Israel hoje é uma potência militar e o Hamas sabe também que é financiado por boa parte dos inimigos de Israel o que a gente pode esperar desse conflito para frente nos próximos dias meses até novembro deve estar eu acho que nos próximos dias em meses semanas ou até o final desse ano a gente tem que ficar também atento a situações difíceis ali principalmente com os inocentes palestinos eles usam as populações civis como escudo humano então as vezes o terrorista chega num bairro para uma reunião falando assim fora desse contexto de guerra Israel monitorando por satélite por drone tudo camarada entra numa região e eles trazem logo as crianças põem na rua brincando ali não sei se não estão nem sabendo põem idosos para andar para circular para evitar um míssil no contexto de guerra também eles estão fazendo isso há uma informação que há um grande hospital ali na faixa de casa que embaixo eles constroem túneis são cerca de 360 quilômetros de túneis que eles se tornaram especialistas em cavar então há todo um deslocamento do Hamas de subterrâneo Israel tem informação eles estão explodindo também esses túneis ali mas eu entendo assim que a gente tem que esperar infelizmente então o que a gente faz a gente ora a gente pede a Deus que o conflito se insere de uma maneira sobrenatural que Israel consiga ou não retirar esses terroristas do cenário de alguma forma mas que a nossa oração é que os inocentes sejam poupados então é uma coisa assim a gente ora por Israel e a gente ora pelos palestinos e condenamos os atos de terrorismo tá certo mas você não viu que o nosso bate-papo desenrolou aqui rápido como é que a coisa a gente nem passa passa tão eu espero não ter falado demais não foi uma aula é uma aula sempre a gente fala que o podcast a gente como jornalista a gente nunca sabe o que vai fazer no dia seguinte quais são as pautas que vamos ter as pessoas que vamos conhecer as situações que a gente vai ali ter que enfrentar ali à frente é uma árvore caída no seu caminho ontem é assim vai pastor eu queria agradecer demais o senhor o senhor já se adaptou ao Rio Preto com esse calor de Rio Preto o senhor que veio do litoral eu estava em São Paulo já há bastante tempo eu sou natural do Guarujá no litoral Guarujá é bom região é quente mas ela é úmida aqui na região é um pouco seco tive um pouquinho de desconforto na sequência já estando aqui com a baixa umidade a minha voz mas eu entendo que eu estou me adaptando só que vem a onda de calor toda hora tem uma ovelha com carinho espera dezembro espera dezembro então parece que é um terror para mim e para a Silvia minha esposa que em dezembro calor é por isso nós moramos em Manaus Manaus é um sol para cada manauara eu falo o senhor Rio Preto é uma cidade que tem mais piscinas do país um estudo que já foi feito aqui então o pessoal se refresca bastante tem que ser né se refresca bastante mas bacana o senhor foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima apresentá-lo também o senhor conheceu recentemente o prefeito aqui Diário eu já conhecia desde 2008 quando a gente teve uma das assembleias da convenção aqui 2018 voltamos eu era o executivo tinha que preparar a assembleia visitei o prefeito Adinho no gabinete ele deu aquele livro da história da vida dele ali contando alguns fatos a gente tem um contato assim esporádico essa semana tive na final dos jogos abertos no basquete o senhor joga basquete? eu joguei basquete como profissional jogava de qual posição? jogava de armador armador no cérebro do time tinha que coordenar ali as ações do time mas minha especialidade era chute de 3 e pela graça de Deus carinho e disse que o nível dos jogos abertos foi fantástico foi uma coisa aquelas equipes de ponta do NBB não estão valorizando tanto o Franca foi campeão do mundo agora mas mandou a equipe sub-21 porque eles estão disputando o campeonato paulista então essa coisa de calendário do Brasil é isso nós podemos ter um nível até melhor mas com o campeonato paulista acontecendo junto com os jogos abertos o Santos também mandou o time sub-17 sub-21 no campeonato feminino de futebol também foi campeão também acaba sendo aqui uma espécie de celeiro de futuras promessas do esporte exatamente e o time do Santos foi montado recentemente e ganhou o basquete masculino livre ganhou aí na final de São Caetano foi o jogo que a gente estava assistindo lá e depois tivemos a homenagem ao professor Tom Dele mais de 50 anos de ser Toneli perdão Toneli mais de 50 anos de ser prestado ao esporte a arbitragem ele recebeu uma linda homenagem a Carol Gattas jogadora de vôlei da seleção medalhista olímpica aqui de Rio Preto porque ela atribui a ele o início de tudo que ela fez no esporte ela jogava também basquete foi pro vôlei e se tornou medalhista aqui de Rio Preto de Rio Preto eu fiquei assim até o esporte a gente está falando de uma questão de guerra mas o esporte reúne as pessoas a gente vê a molecada até nas ruas lá onde tem um conflito sempre tem uma criança com a bola jogando contra a bola é uma coisa de o esporte ele tanto leva a paz né Rodrigo como ele evita a questão das drogas a vulnerabilidade das crianças então é muito importante esse investimento no esporte que deve ser feito o tempo todo sim pastor para a gente encerrar as pessoas quiserem conhecer a primeira igreja batista em Rio Preto como elas devem como elas podem proceder a gente faz aqui um fazer um convite público para as pessoas que não o conhecem como é que elas podem as pessoas hoje estão precisando muito de ajuda depois da pandemia sim tiver famílias desestruturadas as pessoas muitos perderam o emprego uma palavra que seja como é que como é que ela pode proceder é Rodrigo nós estamos com as portas abertas ali da igreja na rua Silva Jardim acho que é bastante conhecido da população a nossa missão é pregar o evangelho o evangelho que traz a paz ao coração alívio do sofrimento é uma motivação para enfrentar os problemas da vida mas muito mais a certeza de que essa vida que a gente tem aqui é uma vida passageira e que com Jesus a gente vai viver eternamente com o nosso Deus durante toda a eternidade nós temos ali os cultos os domingos nove horas da manhã todos são convidados às dez e meia escola bíblica dominical eu tenho feito um trabalho ali de atualização da nossa teologia principalmente com vários membros que chegaram recentemente a nossa igreja todos são convidados também e nesse domingo eu estou planejando falar sobre o que nós falamos aqui na minha aula e a gente então modificar para a gente trabalhar essa questão de Israel e dos palestinos o culto à noite às dezenove horas na quarta-feira culto de oração mas são várias atividades também o nosso colégio batista lá que é uma também uma opção para os pais da cidade que queiram que os seus filhos tenham uma educação secular mas também com os nossos princípios bíblicos e cristãos para a família a gente está aberto ali para para acolher também ou de minhas filhas isso tudo não só a minha a gente recebe aqui a visita também do Eduardo Eduardo Fernando Eduardo também que é membro da igreja amigo nosso está acompanhando aqui a gravação eu ganhei um presente eu tenho medo de mostrar aqui um pouquinho eu ganhei aqui da Tramontino Eduardo muito gentil mas só traz para o pastor o presente aí pastor você viu como é que é a gente a gente falando de paz e ele vem me dar uma faca mas é churrasco eu já vou preparar lá a picanha obrigado o Eduardo o Rio Preto já tem participado com churrasco toda hora o pessoal o pessoal o pessoal aqui gosta de paz ainda ontem estávamos no ano legal no aniversário de 15 anos do ano da amiga querida pastor meu muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez foi muito legal esse bate-papo uma honra a gente está recebendo o senhor aqui sabe um pouquinho da história entender um pouco mais sobre esse conflito é muito triste mas a gente tem que falar a respeito para que a gente não torne isso comum não é normal não é normal não é normal a gente não pode aceitar isso a gente tem que fazer a nossa parte e levar explicar para as pessoas que estão conhecendo que a faixa de Gaza não é uma faixa de time de futebol é onde acontece o pior conflito hoje que supera e equivale a Rússia e a Ucrânia também que é outro problema né Rodrigo esse dá um outro podcast eu não eu não esperava a duração tão grande tão demorada dessa guerra a Rússia com a Ucrânia mas isso é bíblico também né pastor essas guerras nós temos algumas indicações é muito difícil você precisar e afirmar que essas situações já estão falando de Gog e Magog Armageddon Armageddon eu não creio que seja ainda isso mas tem coisas que a gente não tem nem como afirmar ou não o mais importante é oração compromisso com a palavra e pedir a Deus misericórdia sobre os inocentes abençoando Israel abençoando os inocentes ali também palestinos na faixa de Gaza Cisjordânia tá certo depois dessa colocação no pastor eu vou encerrar aqui o podcast eu agradeço demais você que acompanhou a gente até aqui você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias do diário rodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais no Instagram no Facebook e no Twitter porque você sabe jornalismo aqui tem lado o seu um abraço e até a próxima pessoal e no Instagram 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 e no Instagram